Um poema sobre o nosso grande pai, musical do Brasil, Dorival Caymmi. Caymmi é um criador abençoado, navegador das águas da canção, compositor do mar predestinado, seu violão tem cordas de sargaço e foi cortado de um pedaço de uma velha embarcação. Caymmi é um deus do mar reencarnado, por isso é que seu canto é uma oração, para quem descobre os sonhos ele é sagrado, o vento é que lhe sopra a melodia, a estrela d'alva, a poesia e a voz é de arrebentação. Caymmi tem espumas no cabelo e seu olhar é o sete estrelo que a três filhos já guiou. Guardião das tuas lendas, pescador, pintor do que compõe o cantador. Caymmi é o rei do mar, é o soberano, é o cavaleiro do oceano e é manjar quem coroou. De todas as marés sabe o segredo, é o canoeiro de São Pedro, o obá mais velho de Xangô. Dor da Bahia Chega a machucar meu peito Na garganta da nó Conviver com preconceito da revolta e da dor Quem no coração não faz distinção Compreende a minha dor Cor da Bahia Cor da Bahia É a paixão da minha vida Quando olho em redor A cidade construída Misturando o suor Quanta história então De sangue e paixão Sobre o chão do Salvador E na Bahia Grão de amor que é forte e medra E eu sou flor da Bahia Simeada em chão de pedra Flor da Bahia Que oferece a primavera Desse grão Dessa flor Desse chão Desse amor Flor da Bahia É flor que ninguém arranca Quando o amor é maior Pele escura Pele branca Flor da pele É uma só Corpos que se dão Mas se mediam Sobre o chão do Salvador E na Bahia Grão de amor que é forte e medra E eu sou flor da Bahia Simeada em chão de pedra A flor da Bahia Que oferece a primavera Desse grão Dessa flor Desse chão Desse amor Flor da Bahia É flor que ninguém arranca Quando o amor é maior Pele escura Pele branca Flor da pele é uma só Corpos que se dão Mais sementes são Sobre o chão do Salvador E você tem que ver Apesar o chão do Salvador E você tem que ver Apesar o chão do Salvador Obrigado.